Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Pro Street aqui no canal. E galera, velho, eu não achei que vocês gostavam tanto assim desse game, cara. Sinceramente, eu vou até dar uma salvada aqui, como eu dei, toda hora que eu entro aqui no jogo, ele meio que reseta as configurações de gráfico, né? Mas então, galera, vocês gostam muito desse jogo, eu não sabia, cara. Então, eu vou começar uma série aqui de Need for Speed Pro Street aqui no canal, do modo carreira do game, mas isso tudo depende do feedback deste vídeo aqui, cara. Então, se você quer ver uma série de Need for Speed Pro Street, senta o dedo no like aí, já se inscreve no canal, galera. Dependendo muito do feedback, dos comentários desse vídeo aqui, vai ter, essa série vai continuar, beleza? Esse vídeo aqui vai ser mais sobre um vídeo de teste. Porque aquele vídeo lá que eu falei que o Need for Speed Pro Street era o pior, Need the Story tinha muita gente gostando do game, né? Muita gente que comentou, foi muitos comentários construtivos, galera. Muito obrigado mesmo, vocês são muito foda, velho. Vocês deixaram um pouco de lado o fambolismo e usaram mais, vocês me colocaram, vocês me provaram que o jogo não é tão ruim assim, velho. Então, por isso que até agora eu tô decidindo aqui trazer a série pra vocês, cara. Eu quero ver jogar esse jogo aqui de outra maneira, com a cabeça mais aberta, pra ver se realmente o jogo é ruim ou se o jogo é bom, como é que vai ser, velho. Então, conto com o apoio de vocês, galera. Já ativa as notificações aí também no sininho pra não perder nenhum vídeo e bora lá, mano. Vamos lá, quero ver se realmente aqui minhas opções de áudio também foram salvas. Cadê? Áudio. É, de áudio foram salvas, só de gráfico que não, velho. Toda vez que eu entro no jogo, o jogo tá com gráfico horrível. Mas vamos lá, Race Day Progress, a gente tá aqui com zero de score. Point to Domination, 19 mil. Vamos ver aqui o Race Events. A gente tem um grip pra fazer, mas eu tinha feito isso no vídeo passado, mano. Porque a gente tem esses carros aqui, né, mano. Olha, velho, não tá disponível esse carro, também não tá. Velho, não sei por que que não tá dando pra gente ver, porque eu... Não sei por que, galera, não tá disponível pra gente, porque eu lembro de eu ter feito esse grip aqui, ó, no vídeo passado, né. Não sei se eu salvei ou não. Vamos lá, vamos fazer de novo, então. Vamos usar aqui o GoFundGTI, né. Bora fazer com o GoFundGTI mesmo. Ele vai explicar de novo pra gente, só que eu lembro, eu já fiz isso aqui, galera. Eu já fiz, não sei se... Se ele continua, mesmo eu tendo feito, continua ali, né. Então isso aí eu não sei. Deixem nos comentários aí também dicas e sugestões sobre o game, galera. Isso aí vai me ajudar muito mesmo, eu preciso. Porque desse jogo aqui, não conheço nada. Eu não cheguei a zerar ele, o jogo é até metade dele, mais ou menos, depois de desistir. Então deixa nos comentários aí, dicas e sugestões a respeito do jogo também, que vai me ajudar demais, beleza? Vamos lá, GoFundGTI, a gente já fez essa corrida aqui naquele vídeo lá de Need for Speed. É bom que eu comece isso aqui do zero mesmo, galera. Vai com a gente que vai começar a série do zero. Isso aqui vai ser como se fosse o primeiro episódio mesmo, né. Nossa, eu tô batendo em todo mundo aqui. Eu lembrando que eu não posso dar muito damage no carro não, só vou ter que pagar, né, mano. Eu pago ou eu perco pontuação, né. Duas voltas aqui. Vamos acostumar com a jogabilidade também, né. Ah, velho, sai da minha frente, na moral, cara. Na moralzinha, sai da frente, por favor. Ih, ó, beleza. O onco dos carros é bem legal, cara. O gráfico do jogo também é muito bom. Isso aí não tem o que dizer, né. O gráfico do jogo é bem bonito também. Olha, mas pra controlar ele é um pouco complicado. Eu tô sentindo o analógico aqui, bem sensível. E ele tá freando sozinho também. Deixa eu ver se tem como desativar isso aqui agora. Gameplay, modes option, não. Assistências, acho que é aqui, ó. Não, aqui, ó. Casual, tá na casual, mas eu quero... Eu quero mexer nisso aqui, velho. É, depois eu mexo nisso aqui, mas acho que o carro tá freando sozinho, mano. Olha, apertei o botão do nitro aqui sem querer, mas tá de boa. Vamos ver se ele tá freando sozinho. Tá freando sozinho sim, galera. Tenho que mexer nas configurações lá, né. Tem que tirar esse assistência de freio aí, senão fica muito sem graça o game, né, mano. Muito sem graça. Também, comenta aí também assistências, que assistências que eu tenho que ligar, quais que eu tenho que desligar. Opa, quase que eu vou embora ali, ó. Barulho do turbo encheram também muito bacana, né, cara. Isso é foda. Esse jogo aqui também tem... Eu tenho que dar uma olhada também nos carros. Olha, velho, o carro não freou, não virou ali agora. Eu tenho que dar uma olhada também nos carros que o jogo tem, né. Eu vi que tem um Pagani já. Eu lembro que eu... De eu ter conseguido um Pagani nesse game. Vai, vai, vai. Eu quero o nitro. O nitro é no quê? Eu sempre esqueço. É, a gente tá com a distância bem boa dos caras, né, mano. Eu vou reparar se a gente vai terminar esse evento aqui, se ele vai se manter lá ou ele vai sair, né, da lista lá que a gente tem que fazer. Ganhamos aqui, então. O barulho quando a gente ganha, esse... É o mesmo barulho do Carbon, velho. Igualzinho. Vamos lá. Ganhamos aqui 1.800 de grana. Vamos continuar. Ah, é por isso que não... Que não deu, galera. Vocês lembram que no vídeo passado... O que é isso? Não, não. Isso aqui é continue, né. Save Shadow. Cara, que engraçado que não tá indo, galera. Não, restart não, mano. Eu quero só passar a corrida. Vou parar de gravar aqui e vou ver, mano. Galera, tá travando o jogo. Não sei se é só essa corrida aqui. Vamos testar agora. Vamos fazer um time attack, né. Com o gol. Vamos só mudar as configurações aqui de gameplay. Vamos ver se dá pra mudar, né. Assistências. Casual. Só que eu quero mudar, velho. Eu quero... Ó. Racer. Ah, tá. Vamos colocar na Racer, então. Beleza. Então, galera. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer esse time attack aqui. Vamos ver se vai travar também, mano. Se travar, aí regaçou. Depois eu faço sem estar gravando aqui aquele outro evento lá pra ver se dá pra passar. Não sei se é um bug, se é incompatibilidade com o Windows 10. Se vocês tiverem também uma solução, galera, deixem aí nos comentários. Vamos lá. Time attackzinho, né. Temos que fazer melhor tempo aí, mano. Todos os carros são iguais, né. Engraçado é isso. A gente chama Ryan Cooper. Agora o carro provavelmente não vai estar freando sozinho, né. Espero. É, realmente agora ele não tá. Tô um segundo acima do tempo dos caras. Não é bom isso. Passa esse aqui. Beleza. Agora já pegamos o tempo dos caras. Não, ainda não. É, tá entre sim e não, né. Vamos lá. Passa, passa, passa. Ah, não. Não. Hã. Cara, você tá me zoando, velho. Restart. Dá restart isso aí, por favor. Ó, agora o restart pelo menos foi. Da outra vez tá dando nem pra dar restart, galera. Isso aí já me anima um pouco. Então vamos lá, vamos lá. O Windows tá mandando aqui pra que eu... Abrir uma solicitação aqui de problema de compatibilidade, né. Só que ele... Respondeu, por isso que o jogo deu uma minimizada aqui, galera. Ah, Light Damage já, mano. Já? Ó, mas também eu já passei o tempo do cara, ó. Já melhorar, não. 0.3 segundos, vamos lá. Ah, mano, você vai ficar me atrapalhando? É sério isso? É sério isso, velho? Você vai ficar me atrapalhando? Ai, meu Deus. Tô vendo que essa série vai ter rage, viu, galera. Tô vendo que essa série aqui vai ser do jeito que vocês gostam, viu. Vamos brincar, então, com o líder do jogo. Aí, ó. Aumentei bem pra caramba o tempo. Tem mais uma volta ainda pra... É três voltas? Ai! Quase que eu vou embora ali. É três voltas, cara. Olha só, ele não vira direito, cara. Não sei se é porque eu bati ele, ele tá... Não, mas as rodas não estão empenadas em nada, né? Mas não sei se é porque eu dei dano no carro, que ele tá virando pouco. Mais uma volta, vamos ver se a gente vai conseguir... Nossa, estamos com seis segundos de vantagem. Ah, eu devia ter soltado outro nitro. Porque quando o solo parece que recarrega o nitro também, né? É o barulho da turbina é muito bonito, cara. Sério mesmo, isso eu tenho que admitir. Vou tentar colocar facecam também, galera. Eu não coloquei facecam nesse vídeo aqui, velho. Porque ele tá bem bagunçado aqui mesmo, então... Ia ficar bem feio no vídeo colocar facecam. Eu também tô meio gripado, então às vezes eu tô dando umas fungadas aqui. Então eu não quero que apareça isso na facecam, né, mano? Espero melhorar primeiro. É a última voltinha. Vamos ver se agora vai dar pra gente completar o evento, né? Aí, beleza. Completamos, ganhamos, né? Vamos ver se vai dar pra gente passar aqui. 1800... É, tá travando aqui, galera. Não sei o que fazer, velho. Comentem aí o que vocês... Eu vou tentar baixar outro programa, outro jogo aqui pra ver se funciona ou não. Mas mesmo assim, deixa nos comentários aí se vocês querem essa série. Se vocês quiserem, já deixa aquele like também. Se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo aí o canal, cara. Agradeço demais. Isso me incentiva muito a trazer vídeos cada vez melhores aqui pra vocês. Muito obrigado por tudo, galera. Vocês são realmente muito foda. Falou. Lembra de deixar nos comentários aí dicas sobre o jogo. E dicas como resolver isso aqui também. Beleza, pessoal? Falou então e até a próxima. Fui!